A gente precisa começar esse vídeo evitando um dos maiores erros de análise esportiva Que é botar no mesmo balaio defesa e sistema defensivo O sistema defensivo é basicamente quando o time entra em fase defensiva Ou seja, o time pode entrar em fase defensiva quando todo mundo estiver lá na frente Não precisa você estar trancado lá atrás A primeira pressão que o atacante faz lá no zagueiro adversário Faz parte da fase defensiva da equipe Então a gente não quer falar sobre sistema defensivo A gente quer falar sobre defesa Quem é a defesa do Atlético? O goleiro, os dois laterais e os dois zagueiros Que querendo ou não, a gente pode dizer que foram parte de um problema grande ali Durante a temporada 2022 Eu considero, eu considero Eu acho que a defesa do Atlético, ela deixou a desejar ao longo da temporada Você pode achar que a defesa do Atlético foi muito bem Mas eu acho que a quantidade de gols que a gente tomou A maneira que a gente tomou muito desses gols Os erros crônicos Os erros de atenção Os erros ali bobos Fazem a gente refletir muito sobre o desempenho dessa defesa E quando eu falo defesa É até um pouco complicado Porque eu quero me referir mais à zaga do que qualquer coisa Mas ao mesmo tempo que eu sinto que a gente sai de uma temporada Que a defesa não foi bem E eu não tenho problema nenhum em falar isso Eu acho que a defesa ela foi bem E também não é incoerente Porque se tu separa por nomes Você vai ter mais jogadores que foram bem do que jogadores que foram mal Qual a tua avaliação da temporada do Bento? O Bento pra mim ele foi um goleiraço Pra mim foi um dos melhores do Brasil Você mostrou quase que um goleiro completo Um goleiro com capacidade debaixo das traves Explosão, capacidade física, reflexo Difícil a gente achar um defeito no Bento É difícil E pra uma temporada de afirmação Como a primeira grande temporada dele como titular Eu, assim Pra mim foi uma temporada irretocável do Bento Mas irretocável mesmo De um nível muito, 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 muito alto Aí tu pula, né Tu vai pro Kelvin Pra mim é a surpresa positiva da temporada Muitos tinham muita expectativa Pelos jogos pontuais que o Kelvin tinha se destacado Eu já tinha perdido essa expectativa E foi uma temporada de afirmação Foi uma temporada de uma evolução muito grande Onde o jogador se mostrou com capacidade De ser um jogador melhor Ser um cara que sabe construir Um cara que cresce em jogo grande Não é aquele cara que aparece só em jogos menores Tu vai dizer que a temporada do Kelvin foi ruim Talvez o Kelvin Na defesa toda Tenha sido o jogador que mais cresceu na temporada E o que sai mais valorizado da temporada Então, assim Pra mim é mais um cara que vai bem Aí tu vai pra outra lateral Esse um pouco mais questionado Mas eu também não entendo muito porquê Um dia eu ainda vou fazer um vídeo Que é Os jogadores que eu não entendo Porque são questionados E o Abner foi o segundo jogador Que mais criou chance no Atlético O Abner ele tá no top 5 De todas as estatísticas defensivas do time O Abner dificilmente fala Então, assim Os dois laterais e o goleiro Eu acho que a gente fala de jogadores Que no presente Já entregam muito Muito Bento, Kelvin E o Abner E eles têm um futuro brilhante A grande questão é se esse futuro vai ser no Atlético Porque Abner e Bento já recebem Constantemente Sondagens e propostas do futebol europeu E o Kelvin Ele começa a entrar Num cenário ali De jogador valorizado Que já também recebeu Sondagens do futebol europeu Sondagens de grandes clubes Do futebol brasileiro São três peças Que eu espero que o Atlético Busque manter o máximo possível Aí tu vai pra zaga Que talvez aí Tenha existido O grande problema da temporada A zaga titular da temporada 2022 Foi Pedro Henrique e Thiago Heleno Apesar de Por vários meses Eles não terem conseguido Jogar juntos Muito por causa do Thiago Aí tu olha Pros reservas Durante boa parte da temporada Os reservas foram Matheus, Felipe e Nico Hernandes Três desses zagueiros Eu acho que foram Mal na temporada Eu acho que foram Mal em níveis diferentes Mas foram mal O Nico Que a gente nem sabe se fica Provavelmente não Eu acho que ele foi Mal ok Eu acho que ele Foi do nível dele Ele não Um zagueiro de um nível alto Ele é um zagueiro Que pode ter atuações consistentes Como ele teve em vários momentos Da temporada sim Principalmente quando volta Ali da divisão Ele até surpreende Mas depois a gente vê Que o Nico Ele Ele tem alguma qualidade Mas tem muita dificuldade Em duelos individuais Tem muita dificuldade Em mapear zona Mas eu acho que Dos três que eu citei Talvez o Nico Tenha sido melhor Porque Matheus Felipe E Pedro Henrique Eles foram Dois dos protagonistas Dos maiores problemas Do Atlético Na temporada O maior problema Do Atlético Na temporada Com certeza Foi o jogo aéreo E assim A maioria dos gols Foram em cima Desses dois Sem menor dúvida Não tem uma estatística Comprovada Mas a maioria dos gols Foram em cima Desses dois caras E assim Foram os zagueiros Que se mostraram Desatentos Foram os zagueiros Que falharam Em momentos chave Matheus falha Na quartas de final Contra o Flamengo Pedro Henrique falha Na final da Libertadores Então assim O meu ponto É Você tem o Thiago Heleno Que passou boa parte Da temporada Machucado E eu acho que isso Atrapalhou de certa forma A formação dessa defesa A construção Dessa defesa E o outro zagueiro É um grande ponto De interrogação Você tem o retorno Do Zé Evaldo O Lua Patrick Até agora Tá treinando Tô fazendo esse vídeo Dia 22 do 12 Apesar de vários Interessados O Lua Patrick Está treinando E assim Você tem um goleiro Aprovado Você tem dois laterais Muito acima da média Você tem um zagueiro Que é um líder Um cara histórico Um ídolo do clube Falta uma peça Pra sua defesa Ser foda Falta uma peça Pra sua defesa Ser muito boa E essa peça Ela não precisa ser Uma protagonista Ela pode ser Uma coadjuvante Então a luta Pra essa Vaga A luta O Atlético Isso me faz Pensar muita coisa Sobre o Zé Porque zagueiro Ele precisa ser seguro Grande parte do jogo Ele não pode estar Super confiante E desmoronar E o Pedro Henrique Cara Eu acho que nem tem clima Acho que O Pedro Henrique Ele cometeu o maior erro Da história Do clube atlético Paranaense Por que a gente Está falando Do Pedro Henrique Ainda Eu acho maneiro Ah vamos segurar O cara Pelo recado Que se dá O elenco E blá 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 Mas cara Assim É até irritante Saber que a gente Vai ter que passar Mais uma temporada Com um jogador Que falhou tanto Um jogador Que falhou Tão gravemente Mas é um cara Que tem qualidades Também Então assim A missão Para essa vaga Ela é E o Matheus Felipe Que é um cara Que em alguns momentos Mostrou qualidade A missão Para essa vaga É uma missão Mais simples A nossa defesa Ela está formada A nossa defesa Ela é boa A nossa defesa Ela é jovem Nossa defesa Tem potencial Nossa defesa Tem um grande ídolo Só que Nossa defesa Ela não pode Se permitir Errar Como errou Em 2022 Parecia que Essa defesa Ela tinha Quase que um aval Para errar Errou Está tudo certo Não Errou Não está tudo certo O Paulo Turra Inclusive Foi zagueiro Eu tenho muita esperança Que ele consiga Arrumar essa zaga Para que nossa defesa Ela seja realmente Uma defesa top No futebol brasileiro Não é fácil Ter uma dupla De laterais Que nem a gente tem Não é fácil Ter um zagueiro Do nível Do Thiago Heleno Que nem a gente tem E não é fácil Você ter um goleiro Do nível Do Bento Que nem a gente tem Não é possível Que uma peça Ela vai atrapalhar Tudo Ela vai criar Um problema Tão grande Então assim Nossa defesa Tem muito potencial Essa peça Ela precisa ser Bem alinhada Com o restante Da equipe Com o restante Do nível Dessa defesa E obviamente É uma defesa Que tem que ser Bem protegida É uma defesa Que tem que ser Bem coordenada Mas Nome por nome É uma bela De uma defesa De uma defesa De uma defesa De uma defesa